Olá, vou aqui falar dos aspectos psicológicos da comunicação, para que você possa entender melhor esse momento histórico a qual estamos passando. Primeiro, comece um desafio. Pegue seu celular, mande uma mensagem para as pessoas que você gosta, seu esposo, sua esposa, seu tio, sua mãe, sua avó, que deve estar isolada nesse momento, sua bisavó, manda a seguinte mensagem. Vovó, gostaria de falar com você. Em preferência por áudio. E na hora que você fala assim, gostaria de falar com você ou para você, pá, desliga. E desliga a internet, desliga o celular. Qual o fenômeno que vai acontecer? Essa pessoa vai completar a comunicação que você iniciou a partir dos aspectos psicológicos que constituem a comunicação, que é o racional e o emocional. O racional vai compreender a informação, os significados e tudo. E o emocional, que são os significantes, ou seja, o que está por trás ali emocionalmente daquela informação. Ok. Mas quando a sua mente está envolta de aspectos emocionais que possam contaminar o racional, o racional é suplantado e fica uma comunicação totalmente emocional. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? A comunicação que você deixou faltante e ela não pode confirmar, ela vai completar. Na nossa mente, na nossa psique, nenhuma comunicação fica faltante. Ela é completada. E ela é completada a partir de quê? Quando a comunicação se dá no aspecto apenas emocional, ela é completada a partir das suas fantasias, medos e ansiedade. No momento deste, de pandemia, que a gente não sabe o que está por vir, então gera ansiedade, que está tendo muitas mortes no mundo, gera o medo da morte, que é o que mais guia as emoções negativas do ser humano. Então, a emoção dessa pessoa que você mandou a mensagem irá completar. Se ela tem medo de que você venha a sofrer algum acidente, ou que você venha a ser contaminado pelo coronavírus, ela vai ligar para todos os parentes, vai ligar para o hospital, vai ligar para a funerária até. Se a pessoa tem ansiedade e medo da traição, ela vai achar que você está traindo ela, vai ligar para as suas amigas, para os seus amigos, vai procurar toda a informação possível. Porém, essa informação que você deixou incompleta, já foi completada na psique dela. Por quê? O medo, a ansiedade e as fantasias vão fazer morada onde ficou faltante. O significante, então, dará o colorido a essa comunicação. Até que você venha a informar... Não, era um teste que um psicólogo me fez. Até que você venha a informar isso, corre um grande risco da pessoa ter quase sofrido um infarto cardíaco e querer te matar. Mas esse exemplo e esse teste é válido para você entender. Num momento como esse que estamos sofrendo uma ansiedade, porque estamos à frente do maior desafio mundial da história, à frente a uma doença, num momento como este que estamos tendo muitas mortes, principalmente de pessoas queridas, pais, avós, de pessoas com debilidades já orgânicas, que nós gostaríamos que elas tivessem mais tempo com a gente, neste momento a nossa mente, então, está imbuída de vários medos e ansiedade. E está completando as nossas informações de modo fantasioso, buscando completude informacional, então, em crenças, em dogmas muito arraigados, em fantasias de fake news, em distorções de comunicação, em ilusões de cura. Então, muito cuidado. A comunicação é algo que pode ajudar o ser humano a evoluir ou pode deixá-lo preso a dogmas e mentiras eternas. Cuidado com o que está contaminando a sua comunicação, principalmente neste momento. Vamos tentar trazer saúde mental e controle emocional para as pessoas. Então, busque informação que tenha fonte científica.